Então aí minha gente, nós estamos aqui descendo do bairro Zé Dodô, sentindo ao centro da cidade Nós vamos ver como é que tá o movimento por lá Pra ver como é que o pessoal tá se comportando na cidade, né? Hoje é dia de feira, vamos ver como é que tá lá a feira na rua, se tem muito movimento, se não Vamos lá Tem um movimento aqui de gente sem máscara, já aqui ó, pessoal sem máscara Outro com máscara no queixo Aí vai depender também da consciência do pessoal, né? Tem outra turma sentada aqui, ó, um com máscara, outro sem máscara Isso Vamos lá, vamos descer O centro da cidade tá na gente, né? Enquanto isso, vocês vão acompanhando aí As imagens aí E hoje eu tô sem Geana e sem Jesus comigo aqui, é por isso que eu tô conversando com vocês Geana não tá aqui pra comentar, nem Jesus, que eles tão... Geana tá assistindo aula com o filho dela E Jesus tá fazendo outro trabalho lá, que ele não pode vir agora Agora nós vamos descer aqui na rua Francisco Gomes Do lado da igreja Matriz Vocês tão vendo aqui o movimento tá pouco, não tá... Tem muita gente não nessas ruas aqui Normalmente aqui, dia de feira, tem muitos carros aqui que vêm dos sítios Eles ficam mais por aqui Mas hoje a gente tá vendo que o movimento tá... Tá mais ou menos Não tá tão movimentado como antes Vamos descer aqui pro lado do... Da praça do mercado A gente vê como é que tá o movimento pra lá O mercantil aqui é aberto, mas... O movimento no mercantil é pouco também Vamos descer aqui pra gente ver E aí que... A gente já viu um pouco do movimento aqui do pessoal vindo do centro da cidade Deixa eu ver... Tem uns policiais ali... Que tem um... Que tão fechando o estabelecimento Eu acredito que sim Ali, tem uns ali na casa do Bula ali, ó É um insegurança, né? Os policiais É um... Vamos já conversar com eles pra gente saber qual é o procedimento que eles estão... Realizando Estão dando algumas informações ali Vocês viram Então... O movimento aqui na... Tá pouco Pra gente ver aqui Que que é aquilo lotado Tem pouco movimento aqui Vocês viram aqui que tá Vamos postar aqui Vou... A gente vai tentar conversar com o pessoal ali Pra gente ver o que aqui Que eles estão... Informando a população Então a gente vai conversar com o pessoal ali pra gente ver É uma beija, viagem Ó... Desculhamos pros rapazes Aqui nós vamos conversar com o pessoal Pra ver qual é o... O procedimento que tá tendo aqui Aqui nós estamos vendo que tem um movimento aqui na... Aqui, mas tá pouco Hoje é dia de feira Passei dia de feira, tá um movimento pouco, né? Nós estamos vendo um pessoal ali na fila do... Shopping das Frutas Mas... Nós vamos ver lá Olha... Como é que tá o movimento Viu? 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 Qual é o procedimento que eles estão tendo aqui? O pessoal aqui orientando o pessoal nas filas Aqui, ó... Vocês estão pedindo pra reforçar o decreto do estabelecimento e pedindo para eles manter a distância as meninas da vigilância sanitária estão passando aqui informando o pessoal como é o decreto para eles manter a distância nessas filas aqui, então estão informando o dono do estabelecimento para cumprir o decreto então nós vamos aqui ver ali no essa barraquinha ali na tenda vamos conversar com alguém lá para a gente ver como é o procedimento que eles estão adotando agora é só aqui a menina vai informar aqui a Heloísa que é da vigilância sanitária aqui a vigilância da saúde e ela vai informar para a gente o procedimento que eles estão adotando aqui bom dia a todos meu nome é Heloísa e sou da vigilância em saúde a gente está fazendo um trabalho durante essa semana de um isolamento mais rígido no município por conta do aumento dos casos da curva de crescimento e como é que está se dando essa questão da fiscalização a gente está passando a gente está passando nos comércios essenciais reforçando o novo decreto e naqueles estabelecimentos não essenciais a gente também está orientando como é que eles devem funcionar na modalidade de entrega com os portões fechados também estamos abordando as pessoas nas ruas que estão sem motivo na rua aglomerando ou não estão usando máscara orientando a irem para casa se isolar para ver se a gente consegue conter esse avanço na curva de crescimento aqui na cidade de Açareta valeu Heloísa muito obrigado aí e vamos dar mais um giro aqui para ver como é que está o movimento da cidade aqui eles estão com algumas seguranças aqui para ir orientar o pessoal a não ficar nas ruas porque não tem o que fazer nas ruas vamos conversar aqui com o vigilante aqui para ele informar para a gente como é o procedimento que eles estão adotando bom dia qual é o seu nome? Arthur Arthur vamos falar aqui com o Arthur vamos virar assim por causa da claridade aqui nos informem aí quais são os procedimentos que vocês estão adotando pois é nós estamos adotando assim não tem muita aglomeração passar no esses mercados que estão abertos para o povo ficar aglomerando dentro que abafam o portão e falar para eles explicar direitinho como é para quando a vigilante sanitária para ele sair e não ficar na rua de aglomeração ou ter uso de máscara ou uso de alquiseu muito mais igual a moça acabou de explicar para vocês valeu obrigado amigo valeu vamos dar mais um flash aqui daqui a pouco a gente volta com mais alguma informação obrigado 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 obrigado